Tira, 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 tira. Que menina é essa? Ela é do asfalto ou ela é da favela? Quando ela chega, se entra e para tudo No meio do salão, acha pra todo mundo Vai pro camarote, mas desce pra pista Quando ela passa, a galera grita no bal A galera grita no bal Ela vai crescendo até o chão, o bal Vai se requebrando até o chão, o bal Ela vai crescendo até o chão, o bal Vai se requebrando até o chão Sim, não! Divulga! Que menina é essa? Que menina é essa? Ela é do asfalto ou ela é da favela? Que menina é essa? Que menina é essa? Ela é do asfalto ou ela é da favela? Quando ela chega, se empaga tudo No meio do salão, agita todo mundo Vai pro camarote, mas desce pra pista Quando ela passa, a galera grita no bal A galera grita no bal Mas ela vai crescendo até o chão, o bal Vai se requebrando até o chão, o bal Mas ela vai crescendo até o chão, o bal Vai se requebrando até o chão Vai se requebrando até o chão, o bal Ela vai descer até o chão Porque ela vai Fazer nada Fazer nada Fazer nada Fazer nada Fazer nada Divulga Acei a mão Mas o Sérgio Fazer nada Fazer nada